Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. E hoje, mais uma vez, vamos abrir a caixa de Pandora. Hoje, mais uma edição do PandoraCast com um convidado super especial. Alexandre, muito obrigada por ter aceitado vir dar a entrevista para mim. E, antes de mais nada, eu quero falar que o espaço também está aberto aqui, se caso a Ana Hickman ou então os representantes dela quiserem enviar nota ou então, em alguma entrevista, o espaço está aberto para ouvir ambos os lados. Muito obrigada, Alexandre. Obrigada, Ana. Obrigada pela convite. Então, vamos conversar aí, uma conversa descontraída, tranquila, tá? Como eu falei para você já, a gente sempre aqui no canal traz a linha do tempo, dos fatos. E é para isso mesmo que eu te chamei aqui, para a gente esclarecer realmente o seu lado da história. Porque o da Ana Hickman foi veiculado em Rede Nacional no Domingo Espetacular, teve um alcance gigantesco. E o seu lado, eu vejo que não foi tanto falado assim, né? Então, vamos trazer aí o seu lado dos fatos, tá bom? Antes de mais nada, eu queria saber quando e onde você conheceu a Ana Hickman. Foi em 1996, numa boate que tinha chamada... Desculpa. Desculpa. Sem problemas. Eu conheci a Ana em 1996, numa boate chamada Cabral. Nas quintas-feiras tinham as noites que eram das agências, né? Da Elite, da Ford, da Mega, da Equipe. Acho que eram essas quatro agências e a Ana estava lá. Acabamos nos conhecendo, a gente acabou se beijando. Começou um namoro e por aí foi. Você estava lá curtindo a balada ou você estava trabalhando? Não. Estava lá curtindo a balada. Aí você viu a Ana toda bonita? Sim, nos encontramos. Falar da beleza da Ana, aí já não concorda, né? É uma coisa um pouco já desnecessária, né? Mas, como eu já falei por 25 anos, eu também estou um pouco enfastiado de falar da beleza dela. Para ser muito honesto com você. Já defendi muito essa menina. Então, sim, sempre foi uma mulher linda. Chamou a atenção, vocês se conheceram. Depois disso, vocês iniciaram um relacionamento. Sim. Quantos anos você tinha? Ana 16 e eu 26. E começou um relacionamento tranquilo? Sempre foi turbulento? Sempre foi com muitos ciúmes? Não, tudo muito tranquilo. Nunca tive ciúmes. Você nunca teve ciúmes? Nem ela de você? Não, não, não. Sempre foi uma coisa muito tranquila. Nunca tivemos rompantes de ciúmes. Muitas brigas em públicos. Nunca aconteceu isso durante o relacionamento de vocês? Nunca, jamais. Vocês moraram um tempo no exterior, foi isso, né? Nós moramos em 98 em Paris e depois de 99 até 2006 em Nova York. E vocês se casaram bem rápido, né? Isso é bastante falado. Sim, casamos em 14 de fevereiro de 98. Casamos apenas no civil. Não houve nenhuma festa religiosa, não havia condições financeiras para tal. E depois, logo nos casamos, depois de duas semanas a gente viajou. Vocês se casaram exatamente para ela poder viajar, porque ela era menor de idade, não era isso? Sim. Ainda não. Ela precisava se emancipar para as agências de Paris. Facilitava muito a parte de vender a modelo. Então, para conseguir o papel do juro, se ela fosse casada, ela se emancipava automaticamente e conseguia esse papel do juro mais fácil. De fazer quanto tempo vocês estavam juntos, quando vocês se casaram? Um ano e pouco. Um ano e meio. Ah, foi bem rapidinho, então. Sim, sim. E aí vocês se casaram e começaram a trabalhar juntos, não foi isso? Na verdade, a gente começou a trabalhar juntos assim. Foi ela na condição de modelo, chegou com uma promessa no exterior e eu arrumava trabalhos esporádicos e acompanhava ela nos castings, que eram muitos castings por dia, na parte da agência de recebíveis, arrumava um ou outro emprego para poder ter um complemento de renda, mas depois, logo em 1999, as coisas começaram a criar um certo corpo e aí sim iniciamos de se trabalhar propriamente juntos. Mas eu sempre atuei como alguém que cuidou da Ana. Que cuidou da carreira dela também. Na verdade, quem cuida da carreira da modelo é a agência. A gente era um fator, às vezes, de um questionamento. Por eu ter sido modelo, tinha experiência sobre o management, então a gente exercia alguma influência, se via que a agência estava fazendo alguma opção errada, enfim, se fosse algum casting que não fosse adequado, ou algum cachê, alguma forma de recebimento, de alguma maneira a gente sempre atuava. E você é formado em questão de informação? Não, eu não terminei a economia. Não, mas começou a economia e depois você fez trabalhos de modelo no exterior, alguns pontuais? Eu terminei, eu terminei o colegial, comecei a modelar, de modelar eu fui, eu trabalhei no mercado financeiro, no banco, fazia a FAAP e depois de um tempo eu larguei da FAAP e, enfim, vi aquela puxada no detonador que a gente dá, às vezes, aos vinte e poucos anos. Enfim, aí fui trabalhar na noite e acabei conhecendo a Ana nesse momento no Cabral. Tá, e aí pulando um pouco, vocês tiveram empresas juntos, né? Ao longo dos anos vocês abriram algumas empresas e você cuidava da parte administrativa. Qual que era a sua função? Porque eu vi muita gente comentando de um jeito como se você dependesse ali 100% da Ana Hickman. Alguns comentários na internet. Uma grande maioria, MILP e Beócia, atribui a mim o papel de sustentado durante muito tempo. A gente fica muito feliz de escutar isso, né? E, principalmente, ler isso é uma coisa que deixa a gente muito feliz. Então, a gente pega uma menina do interior do Rio Grande do Sul que não tinha nada, ela fica milionária com o patrimônio e você recebe a opinião do sustentado. Então, foi isso que eu mais li depois de agressor e assassino. Foi a terceira coisa que eu mais li, pejorativa, na minha pessoa. Que realmente, até um certo ponto, me entristeceu. Mas depois, Giovana, você quer saber? Achei que não valia a pena mais nem levar em conta, né? Porque uma pessoa que está de fora, que faz um julgamento tão sucinto e incômodo desse, eu acho que deixa a pessoa achar o que ela quer, fica mais fácil, né? Sim. É, quem estava de dentro no fim era você, a Ana e os funcionários, né? É, mas se até a própria Ana me desqualificou, como ela me desqualificou no domingo espetacular, o que esperar de um estranho, né? Exatamente. Se a própria pessoa com quem você conviveu um quarto de século te dá o título de canalha, disso e daquilo, como ela deu no domingo espetacular no dia 26 de novembro, fica muito difícil você querer que algum estranho que pegou essa história no meio do caminho ache que você teve alguma contribuição na carreira da pessoa. A primeira coisa que ela dá para você é o papel de sustentável, desigulou e por aí vai. Porque a imagem era dela, no final das contas, que veiculava na grande mídia. Mas eu queria que você falasse qual era o seu papel nas empresas, para que as pessoas saibam exatamente o que você fazia. Antes da gente falar das empresas, né? Primeiro foi uma empresa, uma prestadora de serviço, que era a empresa mãe que se faturava nos trabalhos por iungos de direito de uso de imagem, de licenciamento, campanhas publicitárias. Então, na verdade, havia lá um controle de fluxo de caixa, adquirência de algum imóvel, adquirência de algum bem, adquirência de algum carro. E por aí foi. Nós tivemos aí um enriquecimento vertiginoso do ano de 2003 até 2010. Em 2010, nós fomos muito prósperos, 2011, 2012, 2013. Então, nós tivemos, se você pegar de 1998 até 2013, foram épocas em que nós fomos muito felizes. Havia-se fatura financeira, adquirência de imóveis, de bons carros, bons passeios, boas roupas, joias. Então, havia toda aí uma situação muito positiva. Afinal de contas, havia toda uma situação que corroborava para isso. Então, o meu papel era de administrador disso. Em 2002, a Ana lançou a marca dela. E é uma marca que perdura até hoje. E, se você olhar historicamente, a Ana é a única celebridade brasileira que construiu uma marca. E não há outra história de celebridades nacionais que tenham construído uma marca. Então, toda essa construção de marca da Ana foi um trabalho conjunto meu. Independente, só para a gente não ficar sendo repetitivo, independente de ninguém atribuir isso a mim, nem mesmo a Ana, eu participei da construção dessa marca. Onde ela começou licenciando calçado, depois óculos, e aí foram uma série de produtos. E aí vocês foram adquirindo outras empresas? Como que funciona? Não, constituindo outras empresas por algumas necessidades. E sempre um papel meu foi de gestão. Certo. E aí o casamento se seguiu e vocês começaram... Ah, tem também aquela questão do reality show de vocês, né? Que muito foi usado partes do reality show que vocês gravaram juntos para falar que você era uma pessoa agressiva com a Ana, que sempre foi um marido abusador. Só que eu vi já entrevistas suas dizendo que era tudo combinado, era tudo através de um roteiro, aquele reality show que vocês tinham. Muito além de ser uma coisa combinada, esse roteiro, de trás para frente, ela usou esse material, que era um material ensaiado, roteirizado, para eu fazer o papel do chato. Isso sempre foi público notório para a equipe que assim trabalhava e outras pessoas nossas. E quem que roteirizava? Quem fazia os roteiros te colocando como o chato da situação? Muitas vezes até a própria Ana. Mas tudo bem, estava assumindo o papel. Sim. Eu aceitei, eu não vou ficar aqui... Foi como um acordo. Sim. Porque era para dar um molho na situação. E a Ana, covardemente, usou isso como prova para mostrar ao Ministério Público que eu era um homem agressivo e a humilhava a qualquer tempo, a qualquer hora, inclusive na frente de uma câmera. O azar da Ana, que o crime dela não foi perfeito, inclusive o seu colega, Ricardo Feltrin, ficou de posse de uma série de áudios onde a Ana comandava o editor de vídeo René a editar os vídeos. Então, ficou claro nos áudios que nós passamos no Ricardo Feltrin que era a Ana Hickman. Ela sabia de tudo essa conduta minha e era uma conduta premeditada, combinada e acertada para ser assim. Então, o Ricardo, quando eu li o seu vídeo em um dos podcasts que ele fez, ele abriu ao grande público, mas, literalmente, a imprensa não fez questão nenhuma de levar isso em conta. Como talvez eu repita essa frase aqui algumas vezes no dia de hoje. Sim. Mas isso foi levado para a justiça, que são provas de que era tudo roteirizado e tem testemunhas, se era uma equipe de gravação. Não precisa nem convocar testemunhas. Você tem um áudio já dela comandando o editor, faz isso, faz aquilo. Não precisa nem de testemunhas. Dispensa testemunhas. Ah, certo. E, assim, na entrevista do Domingo Espetacular, a Ana falou um pouco de você criticar a aparência dela, pedir para ela fazer cirurgias plásticas, tem um episódio do reality show que você fala caveira, mas, no Domingo Espetacular, ela disse que você pedia para ela emagrecer. E aí eu queria saber, porque, assim, tem relacionamentos que é comum falar sobre a aparência um do outro, não que seja saudável ou não, não é o mérito da questão. Mas, com o tempo, a gente acaba criando certas liberdades. emagrece um pouco. Isso era algo recorrente? Tentar diminuir a Ana Hickman? Ou ela tentar diminuir a sua aparência? Alguém que acompanhou o canal pode ter percebido incontáveis vezes a Ana Hickman fazendo escárnio da minha barriga, alguma coisa assim, falando barriga de baiacu, me destratando, sendo sobre ela. Lá no Domingo Espetacular, foi uma coisa tailor-made feita pela Record, para justamente me destruir. Aliás, tem uma coisa, Giovana, que eu ia pedir até licença para você, que é muito interessante, porque todos sabem disso. Eu queria até pedir a sua licença aqui, que é o seguinte. O que aconteceu naquele fatídico domingo, 26 de novembro? Nós tivemos aqui uma situação naquele domingo, que foi o seguinte. Lá foi-se quebrado e cometido o crime da Lei 12.318, artigo 2. E o que é isso? Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou adolescente, promovida ou induzida por genitores, pelos avós que tenham a criança e os adolescentes sobre a sua autoridade. Guardo a vigência que repudie o genitor, que repudie o genitor ou que cause prejuízo, estabelecimento, a manutenção dos vínculos a ele. Muito bem. O que foi a Ana naquele domingo? Ela, quando me deu a alcunha de canalha com a chancela da Record, que era gravada, e a Record tinha, que foi tirada aqui, ele não tirou e publicou, eu acho já com requinte de maldade da emissora, eles promoveram o genitor ao linchamento público. E o genitor foi proposto, foi oferecido a Ana e a Record aos leões. Então, me classificaram como um paria social. E aquilo também atingiu o meu filho. O motivo é esse pelo qual nós estamos acionando a Record hoje, tanto eu quanto o meu filho. A Record e a Ana e a Record. O seu filho também. Lógico, eu exerço o par que eu poder sobre ele. Então, aquilo foi uma coisa tão covarde, tão séria, e parte do que ela falou naquela entrevista, daquela entrevista para frente, eu fiz questão de apagar os meus 25 anos, porque se a Ana acha que eu agredia ela criticando a aparência dela, se a Ana acha que eu exercia críticas tórridas, que eu a humilhava, ela precisa achar o que ela tem que achar. Não adianta eu vir aqui e falar para você, não, não, eu não fiz nada. Isso não existe. Se ela foi capaz de ir em um programa com a magnitude do domínio espetacular e fazer essa afirmação que é falsa. É falsa. Lógico, essa informação tem o menor acabimento, essa informação é falsa. Então, não adianta eu ficar aqui dizendo para você que eu sou bom moço. Eu digo a você, Giovana, que isso não procede. E não vou me estender no assunto, porque é tão absurdo quanto todas as outras cidades que a Ana Rígula fez para mim. O domínio espetacular te chamou com o direito de resposta? Não, não. Foi a atitude mais covarde que eu já vi aquela emissora tomar. Logo, eles que falam tanto em nome de Deus tiveram uma atitude muito contra aquilo que eles pregam. Eles afetaram um pai e um filho. Sem dar o direito de resposta, né? Deveria ter. Muito feio. E é muito falado também sobre as brigas ao longo do tempo que você teve com diversas pessoas, né? Sim. Porque falam que você tem jeito de bravo, que você é nervoso. É, Ness, você está no meio artístico há quanto tempo? Não, eu não estou no meio artístico. Não está no meio artístico. Está bom, desculpa, eu me ignorarei assim. Então, está. Para você fazer uma celebridade dar certo, você tem dois caminhos. Ou você faz tudo o que a celebridade quer e nada dá certo, ou você faz a vontade da celebridade se fazer valer. E era o que eu fazia. Inclusive, até com o próprio Ricardo Feltrin, eu cheguei a brigar. Com o Feltrin? Sim, sim. Discutia muito com jornalista, enfim. Se a Record, depois que agora que eu virei as costas, depois de mais de 15 anos que eu servi aquela emissora intermediando os pedidos deles entre a Ana e a Ana, eles me classificam como persona não grata, eu vou fazer a mesma regra que eu fiz agora há pouco. Está tudo bem. Se eu era grosso, era isso, era aquilo, eu sei o que eu fiz, por que eu fiz e por quem eu fiz. Eu defendi os interesses da Ana e eu não me di esforços para os interesses da Ana chegarem ao contento dela. Simples assim. E se isso eu precisasse ser grosso, eu era grosso. Se eu precisasse jogar, eu só jogava dentro das quatro linhas. O que eu não fazia era monkey business. O que eu não fazia era jogar sujo. Mas se alguém faltava o respeito com a Ana e combinou, Ana, você vai trabalhar e você vai ganhar um óculos e ela não ganhasse esse um óculos pelo trabalho exercido, sendo que isso foi previamente combinado, eu fazia valer o direito da Ana. Portanto, se o meu erro foi lutar pelos direitos da Ana e isso eu precisei ser eventualmente grosso, está bom. Então, eu fui grosso. Mas só grosso? Só para você ser grosso, você acabou criando essa imagem de ser uma pessoa violenta, você acha? Então, mas... Não, é pelo que dizem hoje em dia, também com todas as acusações da própria Ana Hickman, que aí pintou uma imagem de uma pessoa violenta, usando as imagens do reality show, aí aproveitam, pegam uma briga da Record. São coisas diferentes, no reality show, eu recebo o título de grosso. Violento é quem faz agressão, quem usa agressão física. Exato. Então, eu tenho alguma acusação de agressão física fora essa que a Ana inventou? Não, só da Ana. Então, na verdade, a acusação contra mim é de ser agressivo e grosso. É de ser agressivo e grosso. Você é uma pessoa explosiva. Ah, tem mais explosivo. Então, agressivo e grosso. Não, isso aí é pelo que eu vi na internet, eu não estou te chamando de explosivo. Não, eu só quero entender, só para a gente separar as coisas. Agressivo, grosso, explosivo e violento. Isso é uma série de títulos que eu estou ganhando. É. Então, está bom. Mas não sou eu que estou falando, tá? Não, fique tranquilo. Estou só querendo que você fale o seu lado, porque, às vezes, a gente, por uma briga... Eu mesma já ganhei o título de ser uma pessoa, de ter uma linguagem violenta. É mesmo. É isso que eu estou te falando. Eu mesma já tive. Giovana, eu estou em uma posição que, perante a sociedade, perante o linchamento público que me foi, que eu fui colocado, principalmente com a colaboração do Léo Dias, por exemplo, que foi alguém que colaborou muito com o meu linchamento público. Esse rapaz, ele e sua equipe se esforçam demais para promover o ódio contra mim. Eu vim aqui falar para você que eu não sou isso, eu não sou aquilo, fica muito complicado para mim. Quando você é promovido ao título de pariassocial, quando você é imputado com o crime que nunca existiu, a você que é jogado no pior lado de uma rede social, você tem jornalistas pondo uma multidão contra você, não acredita que você ficasse defendendo. Porque você tem uma verdade, a verdade é soberana. se eu fui grosso em algum momento, fui. Com quem? Então, que apareça... Por qual motivo? É, então, com quem eu fui grosso? Porque até agora... Porque ser grosso também não é crime, mas é que pegam toda essa... Ah, não, mas o que o Alexandre faz é crime de onda. É isso que eu quero dizer. O que o Alexandre faz é crime de onda. Não adianta... O Alexandre é a pior pessoa do mundo. É que estão pegando diversos pontos do seu passado, juntando com o presente e formando toda uma figura. Eu não tenho nenhuma ocorrência de agressão física. Você não tem nenhuma ocorrência em nenhuma delegacia? Não, de agressão física. Então, número um. Então, o título de violento não cabe. Agressor, não cabe. Eu não tenho nenhuma... Tirando essa história da carochinha que a Anarico me inventou, não há nenhuma outra além dessa história da carochinha que a Anarico me inventou. Tirando essa, não há nenhuma reclamação judicial de ninguém contra mim. Então, se houve alguém que se sentiu desconfortável com a minha narrativa, se houve alguém que se sentiu desconfortável com a minha maneira de se tratar, ela guardou para ela. E não veio nem juridicamente nem publicamente por isso. Pelo menos, eu não tenho ciência disso. Certo. Tá bom. O Léo Dias, é uma questão que ele noticia bastante. Eu queria te perguntar se ele já entrou em contato com você, pediu sua versão dos fatos. Ele pediu uma ou duas vezes, mas ele é o funcionário do mês da Anarico. O Léo Dias trabalha a favor da Anarico. Então, não adianta ficar falando com ele. Ele, hoje, mais uma vez, contou uma mentira a mim. O que que ele noticia? Hoje, o Léo Dias, mais uma vez, ele contou uma mentira a mim. Então, vamos lá. Vamos para a mentira do Léo Dias do dia, não é, Giovana? Porque eu vou te contar um dado muito... Vou te dar um dado aqui muito interessante. Em 182 dias... Desculpa. Em 115 dias, o Léo Dias fez 182 mansões no Instagram dele a meu respeito. Dá quase duas mansões por dia. Foram 12 milhões de curtidas, 745 mil comentários. Você tem ideia do que esse rapaz ganhou de dinheiro falando mal de mim? Você deve ter uma ideia. Aqui, vamos lá. Logo após descumprir medida protetiva de Ana Hickman, é uma afirmação que ele fez hoje. Você descumpriu a tal medida para a gente vai entrar nesse assunto também. Legal. Muito bem. Nós temos aqui o despacho da juíza pela segunda vez negando que eu quebrei a medida protetiva. Então, nós temos o despacho de uma juíza pela segunda vez dizendo que o Alexandre não quebrou a medida protetiva, e o Léo Dias vai lá e publica exatamente o contrário. Aí eu pergunto para você, humildemente, o que você faz com uma pessoa dessa? Faz o que eu tenho que fazer. Acionava na justiça. Porque o que ele está fazendo, muito mais do que incitação ao ódio e promover o meu lixamento, ele está me difamando e ameaçando a minha paz. Você se sentiu um pouco ameaçado de andar nas ruas assim, não? Não. Eu ouvi falar, você mesmo falou que algumas pessoas tinham... Eu me senti desconfortável, mas ameaçado, não. Eu não tenho medo de nada. Mas alguém chegou a falar alguma coisa para você? Uma outra pessoa. Tá, voltando aqui ao casamento de vocês, chegou um momento ali de crise no relacionamento. Um momento de crise no relacionamento? Giovanna, a gente passou momentos turbulentos desde 2018. Certo. Havia algumas brigas esporádicas. As brigas, elas se acentuaram principalmente no meu entendimento, que não deve ser o entendimento da Ana Hickman, mas no meu entendimento a partir de 2021. A Ana Hickman, ela com muita frequência me humilhava e diminuía na frente das pessoas, inclusive na frente de funcionários, colaboradores, familiares, inclusive do meu filho. Mas humilhava como? Te chamava do quê? Olha, Giovanna... Na forma de falar. É, não. Ela me diminuía. Me diminuía como homem, me diminuía como ser humano, me desqualificava, fazia escarne das minhas coisas, da minha aparência, agia de maneira muito soberba e autoritária. Isso foi uma coisa que foi se tornando muito frequente. A partir de 2018? Não. Desse aspecto mais intrínseco desde 2021. Foi piorando, então? Foi. E se agravando demais. E qual era a sua posição diante disso? Você não conversava? Olha, Ana, está difícil. O forte da Ana Hickman não é o diálogo. Por ela ser extremamente soberba, a Ana tem um problema de a opinião dela é a que importa. A de terceiros não conta. Então, isso é uma postura da Ana Hickman já vastamente conhecida. Inclusive, isso foi ficando cada vez pior. E isso foi nos desgastando demais. Não tinha diálogo, então? Não, nenhum. Entre vocês dois? Nenhum. A partir de 2021, você disse? Sim, nenhum. E isso veio junto com os problemas financeiros que vocês estão enfrentando? Sim, vieram juntos, concomitantemente. No Domingo Espetacular, também, ela fala sobre assinaturas e coisas que ela não tinha conhecimento. Já que a gente já tocou nesse assunto, ela tinha conhecimento ou ela não tinha dessas transações que ocorriam na empresa? Giovanna, você sabe do que a Ana Hickman já me acusou? Algumas coisas. Não sei. Eu vi. Mas você tem ideia do que ela já me acusou? Tenho. Então, só vamos lembrar que passaram 120 dias, tá? A Ana Hickman já me acusou de desviar 25 milhões, depois ela me acusou de ter recebido 200 milhões, depois ela me acusou de ter recebido 400 milhões e a última empreitada dela é que eu desviei 41 milhões. Você entendeu? Quanto que dá isso no total? Não, eu sumi com 25, recebi 200, recebi 400 e sumi com 41. Sabe o que ela provou disso até agora? Não. Nada. Não conseguiu provar. Sobre a acusação de desvio financeiro, ela não provou nada até agora. Sobre a acusação de formação de pirâmide financeira, ela não provou nada até agora. Isso já foi investigado? Não, não. Isso tem fase de crédito. Então, o meu sigilo, eu ofereci a quebra do meu sigilo bancário e fiscal em dezembro. Eu fui voluntariamente ao Deike e disse, olha, Deike, está aqui o meu sigilo bancário e fiscal, pode quebrar. Desculpa. Então, das acusações de desvio financeiro e pirâmide financeira, ela não prova nada e não provou nada. E, por azar dela, ela nem vai conseguir provar porque nunca desviou um centavo de empresa nenhuma, senão não estava nessa situação absolutamente de mendicância que eu vi que eu vi de favor. Pois eu estou sem acesso aos recursos da empresa há 120 dias por conta da medida protetiva. Sobre as acusações de assinatura falsa, ela lá contratou uma tal perícia dela que disse que a assinatura é falsa, que também o ônus da prova carga a ela e que até o momento a justiça não recebeu nenhuma prova dela. Você, anteriormente, a começarmos o podcast, você mostrou de um documento dos 200 milhões. Esse documento já está constando como fraude processual. Ela precisa apresentar, ela precisa apresentar, ela precisa apresentar a prova porque esse documento que ela apresentou é falso. Mas o que seria esse documento que ela apresentou para a justiça? Uma ótima pergunta. Nem eu sei. Mas aqui alega que através desse documento você desviou dinheiro, é isso? Essa alegação? Segundo esse documento afirma que eu seria beneficiário de 200 milhões. Certo. Eu não tenho 200 milhões. Nenhum, nem 100 reais. E esse documento, o próprio Ricardo Feltrin já noticiou, esse documento é falso. Você faz esse documento na próxima séria. E o meu advogado está requerendo que ela apresente a prova verdadeira desse documento que até o momento ela não apresentou. E ela apresentou isso para a justiça? Isso. E em que pé está essa investigação? Você sabe me dizer? Esse segredo de justiça. Esse segredo de justiça? E aí, vocês chegaram nesse ponto de crise no relacionamento de vocês, passaram a dormir em quartos separados, então, ficaram praticamente separados na mesma casa. Dá para dizer isso? E aí, tem o fatídico dia 11 de novembro de 2023. A gente pode tocar em detalhes? Pode perguntar para você. eu quero saber exatamente o que aconteceu. Porque eu vi até algumas pessoas reagindo à sua entrevista no Chupim, o Ricardo Ventura, não sei se você conhece. Não sei se você conhece. É um youtuber que faz... Ele consegue... Como que fala? É linguagem corporal. Através da linguagem corporal ele interpreta se é verdade, se é mentira o que a pessoa está falando. E aí ele... É evidente. Não. É através da linguagem corporal. E aí, através da... Ele reagiu à sua entrevista no Feltrin. No Chupim, desculpa. E aí, segundo ele, ele tem algumas incongruências. Então, eu quero você pontuir exatamente... Onde é que eu encontro isso? Depois você me fala. Eu mando para você. Porque é mais um que vai para a fila do processo. Porque, Giovana, a gente está com uma moda agora de psicóloga vidente. Psicóloga vidente é aquela que... Ela dá a você o diagnóstico de narcisista. Eu tenho umas 10 que me perseguem. Ah, eu vi algumas pessoas sobre isso. Elas adoram me chamar de narcisista. Mas a gata, ela é vidente. Ela é um novo método de se fazer psicologia. Evidência. Ela olha... A pessoa nunca sentou na frente dela para uma consulta e ela dá o diagnóstico super assertivo. Eu até sugiro... Vou dar um pulo lá porque vai ver que você sentou alguma patologia que você não conhece. Tem muito interessante. São fantásticas as psicólogas. Mas, muito bem. Respondendo a sua pergunta... É o que... Pontua exatamente o que aconteceu. 11 de novembro de 2023. Estávamos almoçando. Ana Hickman e eu e a Lezinha. Ana Hickman sentada aqui. A Lezinha aqui. E o Alexandre aqui. Ao quase final da refeição, a Ana Hickman abordou um assunto muito triste com o Alexandre. E o Alexandre começou a chorar compulsivamente. Você pode falar o que ela falou? Ou não? Você prefere... Ela estava tratando que talvez nós tivéssemos que deixar aquela casa. E o Alexandre ficou absolutamente consternado e chorando muito de uma maneira que eu nunca vi. E a Ana Hickman já estava alcoolizada. Vale ressaltar que parte das vezes que a Ana Hickman me destratou, ela já se encontrava alcoolizada. E você tinha bebido também na ocasião? Eu não faço ingestão de álcool há seis anos. Então, o problema de ter uma conduta diferente induzida pelo consumo de álcool cabe à Ana Hickman. Como coube nesse dia mais uma vez. Mas ela estava nervosa? Ela estava triste? ela estava já alcoolizada e falando mais do que devia com uma criança de nove anos num assunto nevrálgico ao final de um almoço de sábado. Que não é lugar de você tratar. Você não trata de um assunto nevrálgico à mesa ao final de uma refeição com uma criança de nove anos? Primeiro que você não trata de assunto financeiro com uma criança de nove anos. Mas, seu filho conseguiu ter a dimensão do que estava acontecendo porque é uma criança de nove anos. Uma coisa é você falar assim, eu vou me mudar. A gente vai se mudar. Não, mas muito bem colocado por você. Graças a Deus alguém teve essa iniciativa. Você não trata de assuntos financeiros ainda mais sendo má notícia para uma criança de nove anos. Uma criança de nove anos é passiva da sua condição financeira. Onde você tem dois caminhos. Ou você tem o que prover ou o que você não tem o que prover. Você chegar no mérito para uma criança de nove anos ao final de um almoço de sábado e abordar que você ia ter que se mudar de casa por conta disso, por conta daquilo, você causou um trauma na criança e abordou o assunto de maneira errada e desnecessária. Ainda que fosse o caso, o Alexandre tem uma psicomotricista que o acompanhava que se pedisse a sugestão de uma profissional para saber como abordar o assunto, mas também não é o forte da Anaíquia, porque ela também acha que ela entende mais de uma psicomotricista, de uma psicóloga, que é a cara dela fazer isso. Posto isso, quando o Alexandre começou a chorar muito, eu levantei da mesa e fui para o meu quarto. Passaram-se uns 20, 25 minutos, eu voltei e o Alexandre continuava chorando e a Anaíquia falando na orelha dele, onde eu disse Alexandre, você pega o seu iPad, vá até a galeria que eu preciso conversar com a sua mãe. Ele saiu da cozinha e foi para a galeria. Nisso, a discussão começou a ficar muito acalorada, a Anaíquia já começou proferir ameaças e injúrias, essa discussão foi se tornando um pouco mais acalorada, aonde ela, acredito que, por conta do estado que ela se encontrava completamente já alcoolizada, porque você imagina 40 graus, você tinha um calor infernal, ela já feita a ingestão de mais de uma garrafa de vinho tinto, ninguém fica no amor, aonde ela já saiu para a churrasqueira ameaçando que é chamar a polícia, eu entrei em desespero, mas você vai chamar a polícia para que? Isso vai virar um escândalo nacional, para que você está fazendo isso? A gente está conversando e a discussão correndo, 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 aonde ela, ao voltar ameaçando chamar a polícia, passou pela porta, ela foi fechar a porta, eu segurei a porta com o pé, o trinco bateu na interseção do braço dela, e aí ela pegou, fechou a porta e ligou para a polícia. posto, ela ligou para a polícia, eu imediatamente liguei para o advogado, o advogado falou, vai embora daí, que você vai ser preso. Tá, a segunda versão da Ana, da Ana Hickman, você tentou invadir a casa pela janela, no domingo espetáculo. Essa eu não tinha escutado ainda. Eu ouvi ela falando que você ameaçou pular a janela enquanto ela ligava para a polícia. Tá. Ele abriu, ele ia pular a janela, ele só parou quando eu liguei 190. Isso eu não tinha escutado, eu já escutei todos os absurdos. depois eu verifico se eu entendi certo, mas eu entendi isso da entrevista do meu espetacular. E isso não ocorreu, depois disso, e também que você chegou a entrar de novo na casa e bater na porta pedindo para falar com ela enquanto ela chorava com a funcionária Depois eu falei com o advogado e ela foi se trancar no quarto com os empregados, com as duas colaboradoras que, inclusive, que fique claro, testemunharam a meu favor tanto a Maria quanto a Valéria, a cozinheira, a Romadeira, afirmando, e isso consta nos autos, que nunca houve e tampouco aquele dia houve agressão física. Isso, não sei se você teve a oportunidade de se interar disso. Eu ouvi o depoimento de uma delas dizendo que estava no quarto, no momento da briga e que ouviu, mas que nunca presenciou... Não, da cozinheira Maria você teve acesso? Não, não. Tá, não dá. Esse é muito interessante de você ter. Porque ela estava no momento dos patos. Sim, sim. E lá ela foi muito clara. Não houve agressão no dia e nunca houve agressão anteriormente. O que houve no dia foi uma discussão acalorada. Ponto. Acabou. E depois, eu peguei e fui embora. E falei, Ana, por favor, abra essa porta, a polícia vai chegar. Não, não abriu a porta. Estava ela, as duas empregadas de orelhinho dentro do quarto. Eu peguei e fui embora. E fui embora para São Paulo e nunca mais voltei para casa. E já tinha ocorrido de ela ameaçar você de chamar a polícia? Uma vez ela fez isso, mas não deu sequência. Por qual motivo? Ela se sentiu ameaçada, segundo ela? Segundo a versão dela? Isso aí seria interessante perguntar para ela. E tem também um ponto desse momento que ela fala que você tentou dar uma cabeçada nela durante a briga, correto? Vocês estavam próximos um do outro? Como que era? Qualquer pessoa que tem qualquer noção de briga sabe que tentar dar uma cabeçada, você não insiste nisso. Ou você dá uma cabeçada, ou você não dá uma cabeçada. Você não fica perto de uma pessoa ameaçando da cabeçada. Tanto que uma cabeça está perto da outra. Se você ameaçar bater com a cabeça de alguma maneira na cabeça da outra pessoa, você acaba adigindo. Você não tem como ameaçar. Então, isso já faz parte do folclore da Anaritma. Mas vocês estavam próximos o suficiente para ela, de repente, ter esse medo? Eu prefiro que você pergunte para ela. Eu sei que a única coisa que eu fiz com a Anaritma foi discutir com a Anaritma. De longe mesmo. Dessa distância que nós estamos. E depois disso, aí começou todo o problema maior ali. Porque aí ela foi até a Santa Casa. Ela foi à Santa Casa. Ela não relatou agressão à Santa Casa. E na Santa Casa foi laudado trauma por queda sem interferência de ação humana. Laudo por queda? Foi o que foi laudado. Está lá no laudo. Laudo por queda. Trauma ocasionada por queda sem interferência de ação humana. Esse foi o laudo do dia 11 de novembro. Já fazendo parte da premeditação da Anaritma, no dia 22 de novembro, quando ela entrou com a medida protetiva e me acusou ela e seus advogados covardemente, injustamente, de eu ter uma arma em casa, ela também fez um laudo do IML. Só que esse laudo do IML foi feito por telefone. Ela não esteve no IML. e não o suficiente ela ter feito o laudo por telefone, o laudo não teve foto e registro fotográfico algum. Então, ele foi um laudo encomendado, o que, inclusive, faz parte da nossa defesa. Mas isso é autorizado pela lei? Você sabe dizer? Lógico que não. Está completamente em desacorte. Nem se pegassem o laudo da Santa Casa? Se pegassem o laudo da Santa Casa iam laudar que foi trauma por queda sem interferência humana. O laudo do dia 22 deu lá que houve um hematoma, mas o laudo foi feito por telefone, sem registro fotográfico, o que dá ao laudo total falta de consistência. E você imaginou que... Quando aconteceu essa briga, você imaginou que seria outra briga que estava acontecendo e que vocês logo iriam se acertar? Ou você... No momento em que você teve que sair da casa? Eu achei que seria mais uma briga. Você achou que seria mais uma briga. E aí você foi surpreendido pelo quê depois disso? Você foi para a casa de vocês aqui em São Paulo? Sim. E aí você recebeu em casa alguma notificação? Como que foi? No dia 23, eu fui à delegacia de Itu. Fui convocado pela delegacia da mulher depois. Assim que eu cheguei à delegacia de Itu, a delegada disse que eu teria que ser revistado porque havia denúncia que andava armado. Eu fui revistado e não acharam arma. Revistaram o meu carro e não acharam arma. Aí a própria delegada disse que eles estão invadindo agora o seu apartamento em São Paulo em busca de arma. Onde você estava morando. Isso. Aí a polícia arrombou o meu apartamento e não achou arma nenhuma. Portanto, a denúncia da minha rítmina caiu por terra. Então, lembrando, uma agressão que não houve, eu correria isso e de ser preso. Primeira vez. Denúncia sobre porte de arma que nunca existiu. Segunda vez. Então, duas vezes até o dia 22, 23 de novembro, a Ana Rickman tentou a minha prisão. Você tem ideia da gravidade do que isso representa? Isso é muito sério. E você acredita que tudo foi premeditado? Inclusive essa briga. Tudo absolutamente premeditado. Mas por que nesse dia? Como ela ia imaginar também quem chegou nessa situação? Você acha que ela provocou uma briga já imaginando que iria abrir uma ocorrência contra a violência doméstica? Claro, com certeza. Muito bem colocado. Ela iria forçar, chamar o 190 para forçar a Lei Maria da Penha para depois entrar com a medida protetiva e afastar das empresas, tentando a minha prisão. se ela tivesse tido sucesso na prisão, tudo teria sido mais fácil. Mas como ela não teve sucesso em me prender, porque eu nunca tive a água em casa, o plano dela não deu certo assim. E você consegue, se for realmente uma premeditação, você consegue identificar alguma briga anterior que ela já estava tentando fazer isso, segundo a sua opinião? Teve alguma outra... Tem uma série de coisas, uma série de condutas da Ana Rickman que nos levam a acreditar na premeditação. Você pode falar qual é a senhora? Bom, a Ana Rickman me convidou a sair do quarto em fevereiro de 2023. Ela se afastou fisicamente de mim. Desde fevereiro de 2023, ela começou com um comportamento absolutamente muito mais agressivo. E o que mais chama a atenção que a Ana Rickman em outubro anterior ao fato de novembro, ela comprou um CNPJ de uma empresa laranja, de um laranja profissional. Ela criou uma empresa chamada Rickman House, cujo CNPJ veio de uma empresa de um laranja profissional, o que dá todo o caminho da premeditação. Então, lembrando, discussão, 190, denúncia de agressão, medida protetiva, empresa que já foi sendo criada e por aí vai. Você nem imaginava essa empresa que estava sendo criada, você não tinha acesso. E ela tinha, ela alega que não tinha noção de algumas movimentações, ela falou no domingo espetacular sobre isso, que ela não tinha, ela não sabia, ela descobriu algumas movimentações e toda vez que ia tocar nesse assunto com você, você ficava estressado em falar sobre essas tais movimentações. Essas movimentações existiam, se existia uma movimentação, ela tinha que assinar, ela tinha que estar ciente, ou você, como administrador, poderia fazer alguma... Eu, como administrador das empresas, tinha amplos poderes para algumas determinadas tomadas de decisões. Aquilo que ela acusa, ela não conseguiu provar até o momento. É que são aquelas que você já mencionou, todas aquelas movimentações. Depois disso, chegou aquela notícia de que ela estava se relacionando com o Edu Guedes e começou também essa outra briga de que alegam que ela tentava te prender, que ela tentou te prender três vezes. E uma dessas foi na quebra da medida protetiva, que ainda está em pé essa medida protetiva contra você? A medida protetiva ela já foi... Ela é 22 de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Ela é 22 de março, ela faz quatro meses, então tem mais dois meses, abril e maio. Ela iria até 22 de maio. Posso só atender aqui? Claro. Posso, que é meu filho, senão ele vai... Não, atende. E aí, gigante? Tudo, gente? Tudo e você? Pode pôr no ar, não tem importância não, pode pôr se quiser. Tudo bem? Deixa eu ver o seu barco. Olha... Eu estou vendo o seu pé. Ah, está bom. E esse aqui é o barco em si. Que lindo, Lezinho. Ele corre muito na água, filho? Ele é... Olha, vou dizer... A qualidade dele de material boa. A qualidade dele também é boa. Sei. É tudo dele bom. Tudo bom. Que é o que você está? Ih, eu estou em um lugar aqui muito legal. Quer ver? Quero. Então, pera, vou te mostrar. pera aqui. Posso só apresentar para você? Claro. Essa aqui é a Giovana, que está entrevistando o papai. Olá, tudo bem? É? É, eu estou participando de uma entrevista, filho. Entrevista do quê? A entrevista num podcast. Olha, estúdio, câmera, olha esse amigo do papai. Tudo bem? Então, eu vou te desejar agora sorte. Não, pera. Amanhã você tem treino, né? Eu tenho. Tem treino. Eu quero que você tenha um bom podcast. Tá bom. E você tem treino amanhã, né? Sim. Vamos lá, tá? Vamos dar o seu melhor, tá bom? E foi tudo bem na escola? Foi. Tá bom. Então, liga para o papai amanhã cedo, tá bom? Tá bom. Tá bom. Eu te amo, viu? Eu amo muito ficar com você. Ô, filho, o papai está morrendo de saudade. Ô, meu Deus, seu pai está com o coração doído, viu? Mas já a gente vai estar junto, né? Não vai? E aí, a cada dia que passa, eu fico mais ansioso para te ver. Ô, Lezinha, mas, ó, deixa o papai falar para você. Tenta, tenta se controlar, porque quando a gente se vê, é rock and roll, certo? É porrada voadora. Você sabe quando eu fico mais feliz cada dia e que passa e agora te ver? É. Daí o tempo é menor para a gente conseguir se ver. É, mas isso passa rápido. Isso é o tamanho do coração da gente que faz isso. Ivaldo, faz o seguinte, você tem que pensar tudo o que você quer fazer de sexta até domingo. tá bom? Tá bom. A gente só tem que cantar seu parabéns sexta, fechou? Fechou. Tá bom? E também tem as minhas tarefas. A gente faz domingo de manhã. Fechou? Tá. E a mamãe escutou. Sujou, sujou, sujou. A gente faz domingo de manhã. Tá bom? Olha, eu amo muito você em alemão. Fica bem, tá? Tá. Liga amanhã para o papai, cedo? Ligo. Tá bom, te amo. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Que bom. Deixa eu ver se eu vou te ver. É esse aqui que a Ana Rita não quer tirar de mim. Nove anos. Ele é muito alemão. É muito amoroso, né? Ele, a gente tem uma relação muito louca. A gente tem uma relação muito louca. A nossa relação, eu falo que é louca assim, é um amor de pai e filho que a gente entra em sofrimento. Você viu como ele já está. Por quê? Eu vejo ele de 15 em 15. Então, ele já está agora, na segunda, esperando para ver na sexta. Se eu dou gás nessa ansiedade dele, aí ferra. Não, lógico. Eu tenho que agir assim, na brincadeira, tirando sarro. Porque, se eu der, se eu jogar álcool nessa fogueira da ansiedade dele, chega sexta-feira e ele está fora de controle. E essa sexta, você já vê o seu filho? Sexta, sábado e domingo. Então, eu pego sexta, 14, e devolvo domingo às 18. Ah, que ótimo. Bom, aí está com saudade, né? Parece, né? Ficava todos os dias com você, né? Vocês ficavam todos os dias juntos? A gente tinha, jogava muito basquete junto. Você ficava bastante em casa, mais que a Ana Hickman? Não, não, não. Nos últimos tempos, não. Mas, assim, a situação é que, quando nós nos víamos, era muito intenso, né? Era muito intenso. Então, era uma coisa... Não é porque é a minha relação com o do meu filho, mas a nossa relação, ela é muito... Você vê as coisas que ele disse para mim, né? Até parece que foi ensaiado, né? Não parece? Até parece que foi ensaiado, mas ele... Ele é muito grato do amor que ele recebe de mim. Isso é um ponto muito forte desse menino. Ele devolve com muita gratidão o que ele recebe do pai dele. Eu tento dar o meu melhor muito possível. Do ocorrido, eu fui ver o meu filho no final de dezembro. Para mais. A Ana Hickman praticou a alienação parental. Foi medida protetiva, não, torneu o Alexandre. Ela me subtraiu o direito de ver o Alexandre livre e espontâneo na vida. Ela, Ana Hickman, aí cai na conta da soberba. Ela, Ana Hickman, gritou que ela não ia deixar o Alexandre e iria chegar perto de mim. E aí, graças aos meus advogados, doutor N. Murad e doutora Diva Carla, a que eu tenho a minha gratidão eterna, os meus advogados foram longe para conseguir que eu tivesse o direito de ver o meu filho. Se não fosse pelos meus advogados e por meus advogados serem extremamente competentes, eu não tinha visto o meu filho tão certo. Você conseguiu, através de uma decisão judicial, obrigar para... Eu não vou entrar no mérito, mas precisou usar trâmites jurídicos para o poder do meu filho. A Ana Hickman se comover com o fato do menino sofrer pela ausência do pai, como você viu presencialmente aqui, foi lógico, isso está acontecendo. Ela não se comoveu. Inclusive, vale ressaltar, se você me permite, na terceira petição que ela entrou de divócio na semana passada, ela quer a guarda unilateral, pasmo em você, e ela quer que a minha visita com o Alexandre seja assistida. Você sabe que tipo de pai tem visita assistida? Criminoso, psicopata, alcoólatra e drogado. Quando eu digo que a Ana Hickman me transformou, ela e seu grupo, num paria social, é a verdadeira intenção da Ana Hickman. A Ana Hickman preza hoje em dia pelo meu banimento e ela quer que ela quer o meu mal. Se ela quisesse o meu mal, estava fácil de resolver. A Ana Hickman quer me banir, inclusive banir aquilo que é o mais importante da minha vida depois de eu me permanecer vivo, que é cuidar do meu filho. Me diga você que presençoou isso aqui, como eu vou viver sem esse menino? E você está pedindo a guarda compartilhada ou não? Na verdade, eu deixei a guarda com ela e que eu o visse a casa há 15 dias. eu ainda agi de gentileza. Eu podia ter requerido a guarda compartilhada. A guarda, ela será compartilhada nas decisões em relação a ele. Que tipo de escola, atividades extras, algum problema que venha a acontecer. Mas ele permanece na residência da mãe e a cada 15 dias a visita com o pai. E sobre as empresas, você... Por que você saiu da administração das empresas? O que aconteceu? No dia 11, 12, 13, 14, no dia 14 de novembro, a irmã da Ana e mais algumas pessoas disseram assim para mim, olha, se você sair da administração das empresas, vai ficar tudo muito mais calmo, ela vai se sentir muito mais segura. Eu falei, mas gente, o que uma coisa tem? Não, ela vai ficar muito mais calma, muito mais segura, pode sair da administração das empresas, vai ficar tudo numa boa. E eu fui induzido e em tese coagido a assinar a minha saída da administração das empresas. E foi aí que eu me sentenciei, porque depois de cinco dias ela entrou com a medida protetiva. E na medida protetiva ela incluía a ela, aos parentes e as empresas. E por isso que eu estou afastado das empresas até o momento. Entendeu agora para a administração? Então você foi, isso é coação, né? Sim, claro, coação, claro. Porque ela falou que não iria te denunciar caso você saísse. Você consultou seus advogados antes de assinar, não, né? Na verdade, era uma pessoa só que estava mediando isso, não havia nenhum advogado externo. Porque até aí você confiava que estava tudo tranquilo. mas isso te tira da administração. O seu direito aos bens você tem, né? Sim, é legítimo. Mas mesmo assim ela quer também me tirar isso. Mas você falou que está numa situação ali vivendo de favor, mas você não tem acesso a nada da empresa, as contas, por causa da medida protetiva? Exatamente por isso. E quem que você está processando hoje em dia? que você está processando bastante gente, né? Tem uma turma boa do SBT, a Rede Record, a Band, depois o Descalá, porque a Cátia Fonseca e dois garotos que trabalham com a garota, garota no expediente, que trabalham com ela, fizeram, promoveram aí mais um capítulo de linchamento meu, o Léo Dias e uma menina de nome Carimbo Chan. Você está processando todos eles? Todos. Pelo quê? Canuna, difamação, ameaça e julga. E a Record você está processando também? Sim, 15 milhões de reais. Depois da notícia aqui, eu anotei que em dezembro de 2023, a Ana Rickman registrou uma notícia crime contra Alexandre por falsificar a assinatura dela e desviar 25 milhões da empresa que pertencia aos dois, que foi ali a parte da papelada que a gente falou. Essa foi a primeira acusação dela. Qual é a data? Dezembro de 2023. A primeira foi de agressão, foi de violência doméstica. É a suposta agressão que ela também não consegue provar. Depois veio isso. Isso. Essa denúncia do desvio de 25 milhões, ela também não provou até agora. Há também o registro de dívidas de mais de 34 milhões em transações feitas por Alexandre. Eu peguei isso nos sites de notícias que estão falando sobre o caso. A AIT acusou de associação criminosa, lavagem de dinheiro. São todas as acusações que estão na justiça hoje. E ela teve algumas decisões desfavoráveis dela, da justiça, que ela tentou fazer o divórcio pela lei Maria da Penha para acelerar. Não conseguiu. Não conseguiu. Não. E a alegação era por causa da suposta agressão. Era. E como ela não conseguiu provar, é isso? E aí não mandaram provar da família? Seria muito delicado entrar nesse mérito. Ela não conseguiu emplacar o divórcio pela Maria da Penha. Mas por que ela queria atravessar a lei da Maria da Penha? Porque tudo seria muito mais fácil. Em relação ao quê? A rapidez? A tudo. Mas para ela, não para você? Não, não. A Maria da Penha, que é uma coisa muito interessante, inclusive eu disse isso em outro programa e digo hoje, mais uma vez, e é o meu lema daqui para frente, todo homem, antes de casar, deveria ler a lei Maria da Penha e entender o risco que ele está correndo. A lei Maria da Penha coloca o homem na posição de criminoso antes de escutá-lo. A lei Maria da Penha coloca o homem na posição de culpado sem antes sequer ouvir. Basta uma denúncia da mulher sobre a lei Maria da Penha que o homem já é réu. Depois ele que corra atrás para provar que ele não fez aquilo que ele está sendo acusado. É uma lei cruel e desigual que não trata homens e mulheres de maneira alguma. Existem casos de mulheres que são agredidas perguntáveis, mas que, que fique claro, há muita mulher usando essa lei Maria da Penha indevidamente, sim. Tem muito homem sofrendo, sim. Tem muito homem que está passando, que eu estou passando, muito pior. E minha situação só não é pior porque os meus advogados são excelentes e concordarem em me defender para receber em outro momento. Eu não paguei meus advogados até agora. E se não fosse a competência do doutor N e da doutora Diva, eu estava sem ver meu filho e provavelmente preso. E essa medida protetiva você tentou derrubar através dos seus advogados? E ela tem uma duração, não é? Você falou... Seis meses. Seis meses? Nossa! Mas já está quase aí, não é? São quatro, foram quatro no dia 22 de março. E você acha que depois vem alguma outra tentativa de medida protetiva? Não sei. A cabeça da narra. Para quem tentou me prender já três vezes, sendo a última, o Eduardo Guedes corroborou logisticamente, inclusive emprestando o seu veículo, dá para esperar qualquer coisa. Você conheceu o Eduardo Guedes? Você era... Sim, sim. O próximo dele você era, não? Não. Mas você conhecia, tinha um convívio? Não, nem convívio. Conheço ele a longo tempo, inclusive fomos ao casamento dele com a Eliana, acho que em 2005, acredito. E quando você desconfia que tudo isso começou entre os dois? Eles são... O que alegam que eles são namorados, eles negam, não é? É, eu não vou entrar no mérito. O que eu tenho são convicções que há anterioridade nesse relacionamento. Anterioridade ao fato do dia 11 de novembro. E você acha que isso está vinculado, isso está no meio de todo esse problema? Tudo faz sentido. Você acha que ele está envolvido nisso tudo? Tudo, até o pescoço. Você acha que a Ana Ritmo planejou tudo isso sozinha ou ela contou com a ajuda? Ela nem tem capacidade para isso. Por quê? Ela não tem nem capacidade nem iniciativa para isso. E todo esse plano envolvendo empresa, medida protetiva, separação, agressão, boletim de oponência e tudo mais, isso, algumas pessoas que eu já sei quem são, passaram a instrução de um plano para a Ana e deixaram o encargo dela executar. E foi isso que ela tentou fazer. E por que? Por que fizeram isso contra você? Vingança, raiva? Giovana, me fizeram essa mesma pergunta em outro programa de grande audiência. Você não faz nem ideia? Eu nem quero saber. Eu sei o que estão fazendo. Você acha que tem relação com a questão financeira? Que foi quando o problema de vocês... Giovana, é um pouco mais sério do que a gente possa imaginar. Eu acho que a grande... No frigir dos ovos, é aniquilar o Alexandre e se apossar de tudo. Ponto. Esse é o final do plano. Deixar você sem nada, naturalmente. Então, você acha que o foco da Ana Hickman era esse, deixar você sem acesso aos bens que vocês construíram? Na verdade, Giovana, é muito importante você levar ao pé da letra o que eu estou dizendo. A intenção da Ana, desse grupo, é aniquilar a minha existência. Não é tipo anular, é aniquilar a minha existência. Mas para isso, ela teria que ter muito ódio de você, não é? Mas é o que ela tem. Alguém que tenta prender o pai do filho três vezes, três vezes por motivos falsos, praticando fraude processual, o que dá para esperar dessa pessoa? Sabe o que eu acho estranho em toda essa história? Porque vocês moravam juntos e aí acontece uma briga e a partir dessa briga que houve toda a ruptura, que aí parece que gerou um ódio muito grande nela e começou esse plano. Segundo ela, seria provavelmente isso, a versão dela. A partir dessa briga foi a ruptura que ela acordou para o relacionamento abusivo que ela estava passando e agora ela está agindo porque ela abriu os olhos. Segundo você, esse ódio já vem de muito tempo, mesmo vocês morando na mesma casa. e você nunca conseguiu perceber que tinha algo muito ruim ali entre vocês dois, que não tinha mais diálogo. Na verdade, eu não sabia que eu era casado com alguém, fui casado com alguém tão malévolo como a Ana. Eu não sabia que eu fui casado com alguém que premeditou o meu fim. Isso é muito sério, Giovanna. A Anaíquia e o seu grupo premeditaram e planejaram o meu fim. E seria estar preso e ela tomando conta de tudo. Sim. E hoje ela está processando 19 pessoas por causa desses supostos desvios, correto? Ela envolveu nesse inquérito 19 pessoas. Todos funcionários da empresa de vocês? Diversos. São diversas pessoas, só que isso está em segredo de justiça. a questão do Edu Guedes, que você estava fora do condomínio, eles passaram com o carro e isso quase houve a quebra da medida protetiva. Toda vez que eu vou buscar e entregar o meu filho, eu vou com o meu pai de 82 anos, ele está dirigindo, nós paramos na porta do condomínio e eu fico na rodovia esperando o meu filho. Aí o meu pai, quando é para levar, entra com o Alexandre no condomínio e leva até a casa que é a nossa casa, desculpa, que fica a 1,4 quilômetros da portaria do condomínio. Assim que o meu pai chegou na casa, ele foi recebido por dois colaboradores que começaram a descarregar a bagagem do Alexandre e carregaram alguns pertences pessoais meus. Nesse ínterim, entre o descarregar e carregar, a Anaíque mandeceu, cumprimentou o meu pai, pegou o Alexandre e saiu. Quando ela saiu, aí viemos depois saber que era ela, ela passou com um camaro azul pela portaria, depois eu vi saber que era esse camaro, eu não vi ela sair, e nesse camaro estava ela, o Eduardo Guedes e o meu filho. Foi nesse dia 13 de fevereiro onde ela alegou que você ficou 45 minutos em frente ao condomínio? Ela só se esqueceu que eu estava lá na porta esperando o meu pai sair. Mas foram 45 minutos? Não. E que você ficou olhando com um olhar de raiva, né? É o que ela disse, né? Ameaçador, né? É o que a mente doentia dela consegue produzir. A Anaíque é mitomaníaca e autofágica. Ela mente e acredita na mentira dela. Isso já não é de hoje. Você já percebia esse comportamento nela? Sim, lembrando também que eu alertei as irmãs Fernanda e Isabel várias vezes sobre o fato da Anaíque não beber e se tornar agressiva. Ninguém me deu o que isso. As irmãs dela você alertou? Muito. Mas ela se tornava agressiva com você? Ela já foi agressiva com você? A Ana? É? Eu disse você em contadas vezes. Não, mas agressiva não fisicamente com palavras. Formalmente. Daquilo que ela me acusa Giovana foi o que ela praticou. E por causa desse episódio que você estava lá fora e eles passaram com o carro eles estão sendo o Edu Guedes e a Ana Hickman estão sendo investigados. Não estão? Na verdade o que eles praticaram foi um crime de coação 3 contra 4. Nessa ocasião? Eles me coagiram a quebrar a medida protetiva. Isso é crime. Então, ambos tanto o Eduardo como o Ana irão ser processados por isso. E o Edu Guedes também abriu uma queixa crime contra você, né? É. Por alegar que eles eram amantes? É, ele ficou ofendido. Tadinho. Sinto por ele. É difícil você cantar a verdade. Dói? Alexandre, como você está de saúde hoje? A gente sabe que você passou por um processo bem difícil de câncer, né? Como que está hoje a sua saúde? Então, eu preciso eu estou em remissão, né? Então, eu preciso voltar aos meus exames. A Ana Hickman cortou o meu plano de saúde então eu estou esperando ter acesso a alguma ordem de recurso para poder fazer o meu PET scan as tomografias os exames de sangue e passar de rotina com o oncologista. Enquanto você estava ainda em tratamento você ainda estava casado quando foi que você foi diagnosticado? Eu operei em outubro de 2020 fiquei em tratamento até início de 2021. E como foi o apoio da Ana Hickman nesse período? Ela deu alguma ordem de apoio mas eu não fico nem confortável em falar disso. Ah, então não precisa tocar assim. Não, é uma coisa dispensável. ela cumpriu tabela como esposa. O que seria cumprir tabela? Ela fez o básico. E hoje você está sem acesso ao plano de saúde e na justiça isso você não consegue nem acesso ao plano de saúde porque é uma questão de saúde. Na verdade não, né, Giovana? Eu preciso ter acesso ao recurso da minha empresa para que eu possa pagar o plano de saúde. na verdade a medida protetiva no dia de hoje me tirou 121 dias da minha convivência com a minha empresa. Então você não pagou o plano de saúde por isso que já cortaram. Provavelmente ele não foi pago por isso ele foi para cá. Da minha parte acho que são essas as perguntas que eu tinha você respondeu todas e agora eu quero saber o que você espera disso tudo como que está a sua cabeça diante desse furacão aí que você está passando. Você e ela estão passando por isso. Eu quero saber como que você está o que você espera da justiça. Bom, eu deixo claro que eu acredito na justiça e eu confio na justiça. Então, a exemplo de hoje que a juíza deu despacho negando a quebra da medida protetiva desse dia 13 eu acredito que eu serei absolvido da acusação de agressão por motivos que a gente não precisa ficar voltando aqui. Eu acredito que eu vou ser absolvido pela acusação de agressão. Eu acredito que eu vou conseguir viver em paz junto ao meu filho mesmo a Anaí que me encantando pela terceira vez na semana passada tirar a minha convivência do meu filho. Então, lembrando, você presenciou o meu filho falar comigo com o vídeo e você viu o amor que existe entre o pai e o filho. Saiba a você, Giovanna, que a Anaí está tentando pela terceira vez me proibir de conviver com o meu filho. Então, ela não está se importando com o que o filho acha. É a vingança pessoal dela. A vingança dela está acima do amor do filho pelo pai. O que dá a Anaí uma notoriedade no seu grau de crueldade cinismo e frieza. Como eu disse agora há pouco, a Anaí com esse comportamento mitomaníaco dela inventou uma série de mentiras a qual ela não consegue provar até agora. E nós estamos aguardando porque na iminência dela não conseguir provar que é o que vai acontecer porque eu nunca desviei um centavo dessa empresa em benefício próprio, ela será processada por nós, eu e os advogados por fraude processual. então, resumindo, eu quero viver em paz com o meu filho para que eu possa ter uma vida tranquila, sair da sociedade e das empresas, receber aquilo que me é devido pelos meus 25 anos de trabalho e seguir minha vida. Simples assim. Bom, então é isso, eu agradeço muito você ter vindo até aqui, dada entrevista, sua disponibilidade e aqui no canal a gente escuta os dois lados, então se a Ana Hickman ou seus representantes quiserem enviar nota, quiserem dar uma entrevista, estará aberto e é isso, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.